Comissão Nacional das Eleições CNE, Halao Retiro Nacional, Hode Halo Reflexão, Baserviço Tinacoto, NUNE, Prepara Plano DIA, Hode Hassuro, Eleição Presidencial. Actividade Retiro Nacional, Halao Ia Salão CNE, Colmera Quarta, Presidente CNE, Zé Agustinho Belo Hateten, Reflexão, Halao Durante Louron Rua, Halao Reflexão Internal, Hadeu Malaran, Consolida Força NBIA, Hosei Presidente, Tua Staff Teknikus Irhoutu, Tamba Sehasuro Festival, Elisaun. Hosei Presidente, Tua Staff Teknikus Irhoutu, Nihadihan, Reflexão, Nih, Hosei Munisipius Anuloresien Rua, Inclui Raiwa, Atu maya presenta Hanoing, Nohalo Avaliação, Baserviço Nebeliwona, Atu Hadeiaan, Hode Kontribui Masimu, Baserviço Sira NBSEN, Nesehalau. Nunemos, Diretor Jeralstai, Asilino Manuel Branco, Htten, Ohin, Mai Partisipa Hiarretirune, Hosei Orgão Elitoral Rua, Serviço Hamutuk, Atu Partilha Sucesu, Nomos, Atu Hare Desafio Sira Hadeia Bawain. Nih, forma em Hoto Hatene Katak, Timor-Leste, Nih, Historia e Realizão Presidencial, Sempre realiza o sucesso, votação e beás. Mai bem, a expectativa público katak, desempenha o órgão eleitoral, nhanceda o máximo, liga a participação cidadão, no votos abstenção nulo se as. Guilhermina Franco, STL News.